Porque quando o Donizete tá aqui, meu Deus, é aquilo que eu sempre falo, ele até fica meio chateado de eu falar, mas pensa num cantor talentoso, um cantor lindo. Ah, meu Deus, a gente gosta demais dele. Aplausos pro Donizete! Vamos cantar? Bora! Donizete cantando pra nós! Música nova, vamos lá! Não pensei que eu fosse me apaixonar, que eu ficaria assim, louco por você, que eu iria ser escravo desse olhar, quase ao ponto de enlouquecer. Mas seu perfume em minha pele tá grudado, tá no ar impregnado e eu não sei o que fazer. O seu sorriso me deixou enfeiçado, a ferro e fogo tatuado, não dá mais pra esconder, tô louco por você. Agora quando durmo, durmo pensando em você, agora quando bebo, bebo pensando em você, agora quando penso, penso pensando em você, você tem meu CPF, meu DNA e o meu RG. Não pensei que eu fosse me apaixonar, que eu ficaria assim, louco por você, que eu iria ser escravo desse olhar, quase ao ponto de enlouquecer. Mas seu perfume em minha pele tá grudado, tá no ar impregnado e eu não sei o que fazer. O seu sorriso me deixou enfeiçado, a ferro e fogo tatuado, não dá mais pra esconder, tô louco por você. Agora quando durmo, durmo pensando em você, agora quando bebo, bebo pensando em você, você tem meu CPF, meu DNA e o meu RG. Agora quando durmo, durmo pensando em você, agora quando penso, penso pensando em você, você tem meu CPF, meu DNA e o meu RG. E o meu RG. E o meu RG.